Zezo, o príncipe dos teclados Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Mas meu destino é o seu amor Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, verônica, verônica Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Oh, me queres, oh, me beijas Não dá mais pra conviver Pra ficar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu mundo De pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou seu amante ou apenas amigo Quero me convencer Quero me convencer Se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dê Me diga se mentira Quando me abraçavas Que ao me dar teu corpo Depois me enganavas Se Deus que é friso de sonhos São feios Já não me interessa Com teus devaneiros Muitas vezes Me arrependo Outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Em meu coração Em meu coração Me diz Não me queres Nem me deixas E eu não posso Ser feliz E já não saber O que se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez não consigo Não sei se é desejo Paixão ou loucura Ou mal tão grande Que não tem mais curas Porém te assegura Que é chegado a hora Em que ficas comigo Então vais embora Eu jogo a caboço Porque em meus anseios Já não me interessa Com teus devaneiros Eu já não sei se é Que queres tudo de mim, me fazes junto a mim, se tudo está perdido o amor Que mais me podes dar, se nada tens a dar, e a marca de uma nova dor Loucuras reviver, inútil se querer, o amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou, se julgas que ainda vou, pedi que não me deixes mais Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim E então o que queres tudo de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei Loucuras reviver, inútil se querer, o amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou, se julgas que ainda vou, pedi que não me deixes mais Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim E então o que queres tudo de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei E então o que queres tudo de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei Quanto tempo, de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar Eu pensei, que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas vivia no ar Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Dos conselhos, que às vezes ouvia Eu sempre fugia, não queria entender E no mundo, de sonho eu andava E só acreditava, e só acreditava, em mim e em você Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu E hoje, o meu mundo é incerto Meu caminho é deserto, eu não vivo porque Eu pensei, eu pensei, que sabia de tudo E entendia de tudo, mas não sei de você Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei, o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Eu quero deixar o meu abraço E mandar um beijo todo especial Para todas e todos os fãs do meu Brasil Zezo, Zezo, o príncipe dos teclados Ao vivo Hoje, eu ouço as canções E você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha negra é triste Quantas vezes você disse E me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Em me amava tanto Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que eu não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que que eu fico calado? Bem, enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama? E você finge dormir Mas se você quer eu quero E eu não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais dos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você As vezes me desabafo Me desespero por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Mas sempre acaba em seu braços Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Teu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu ego maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu ego maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado Querida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Música Música Sente aqui comigo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Música Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você quis Você não tomou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu prando eu enxuguei Por pensar que era por mim Que choravas Você fingiu Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto nessa entrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Então devemos Seguir junto Nessa estrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você está curtindo o Zé O príncipe dos teclados Gravando o seu volume 2 Ao vivo Em ritmo de sereste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica comigo essa noite E não te arrependerás Lá fora o frio e o açude A loura que tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo essa noite E não te arrependerás Querem te os braços querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu verrei o que diz Fica comigo essa noite Que então seremos felizes Querem te os braços querida Atormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querendo deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu verrei o que diz Fica comigo esta noite Que então seremos felizes Fica comigo esta noite Que então seremos felizes Que então seremos felizes Hoje quem me vê assim Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Eu vivo assim cantando E depois da noite E depois apronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo água essa Fazendo água essa Me põe quase louco De tanta virraça Dos carinhos Que dar sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Me deixa acesa Com água na boca E arene de amor Garoto, maroto, travesso Com jeito de amar Lá de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Você faz de conta Que quer meu perdão E depois apronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo água essa Me põe quase louco De tanta virraça Dos carinhos Que dar sem favor Tira meu escudo Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto, maroto, travesso Com jeito de amar Faz de mim Faz de mim E aí E aí E aí Música Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos eram tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto uma mesa no canto, uma sala ou um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida esta dor tão doída não doia sim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando pele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando pele e a saudade dele tá doendo em mim Música Eu não sabia que doia tanto uma mesa no canto, uma sala ou um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida esta dor tão doida não doia sim Agora resta uma mesa no canto, uma sala ou um jardim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando pele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Está doendo em mim Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O maior dos meus erros A mais estranha história A mais estranha história que alguém Já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Só assim Sinto você bem Perto de mim Outra vez Esqueci Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Ah Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi Você foi O maior dos meus planos O maior desencão Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez Outra vez Los meus palestrões Alles Tis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto